Vou comecei a bater logo um batado aí. Vê aí, vê aí. Só ele não chega aí. Tu lembra do negócio? Lembro, lembro. Aham, lembro, lembro. É o Cadu aqui? Pera aí, vamos ali ver. Oi, sogrinho. Nem fala mais comigo, tudo bem. Que isso, cara? Nem te vi, mano. Nem me viu a mais gostosa da grota, como tu não me viu, não tem como não ver. Como é que você tá? Eu tô, como sempre, gostosa. E tu vê legal. Calma, calma. Solteira, esperando a volta do Chunin. É, eita cacete. Acho difícil, viu? Isso aí não volta. Isso não volta, nossa. Nossa, foi uma piadinha. A gente já tentou, viu? Isso aí já parou já há muito tempo, né? Ainda bem, isso aí ainda bem. Não, pera, ainda bem não, calma. Tá só focado no Valorant, agora ele. Deus me livre. Agora pega o outro lá. Ah, todos caminhão de droga. Ah, tá tudo caminhão de droga.